Já pensou se você desse uma chance pra virar amor? Já tentou esquecer todo o seu passado e quem te machucou? Eu tô colhendo os frutos que eu não plantei Esquece essa dor, deixa de lado E eu sei, só que você não vê Que a gente dorme junto e acorda separado É cada um pro lado, tá tudo bagunçado Eu e você Mas sempre que te dá saudade dele E você quer me ver A gente dorme junto e acorda separado Se aqui tá tudo errado, deixa acontecer E com o tempo eu me acostumo com esse lance de te dar prazer Eu tô colhendo os frutos que eu não plantei Esquece essa dor, deixa de lado Eu sei, só que você não vê Que a gente dorme junto e acorda separado É cada um pro lado, tá tudo bagunçado Eu e você Mas sempre que te dá saudade dele E você quer me ver A gente dorme junto e acorda separado Já que tá tudo bagunçado Já que tá tudo errado, deixa acontecer Já que tá tudo errado, deixa acontecer E com o tempo eu me acostumo com esse lance de te dar prazer A gente dorme junto e acorda separado A gente dorme junto e acorda separado E cada um pro lado, tá tudo bagunçado Eu e você Mas sempre que te dá saudade dele E você quer me ver A gente dorme junto e acorda separado Já que tá tudo bagunçado Já que tá tudo errado, deixa acontecer E com o tempo eu me acostumo com esse lance de te dar prazer